Fala galera esperta no meu canal, e essa é a Xeno, e Let's the Music Play, nós vamos jogar Vic Loven! Fala galera esperta no meu canal, e essa é a Xeno, e Let's the Music Play, nós vamos me stop, stop, stop e essa é Vic Loven! Stop Play On Me! E aqui foram só dois compasses, vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí pronto, né? Dois compassos apenas, fácil fazer essa entrada, ok? Quase não dá tempo de errar, né? E essa foi a dica de hoje, super rápida! Freestyle na veia! Então espero que vocês tenham gostado, se inscrevam sempre no meu canal, curta, compartilhe, e tragam mais gente para o nosso canal, ok? Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser!